Tudo bem, pessoal? Aqui é o vereador Leônidas Leitão, de Jaciá, da Mato Grosso. Estou aqui na frente da UBS 7 e aqui está o resultado de muitas cobranças, que é o verdadeiro papel do vereador. Essa é a função, de fato, do vereador. Há seis meses atrás, eu fiz uma fiscalização assídua, onde eu filmei e mostrei, na época de chuva, água molhando tudo por dentro da UBS, uma situação deplorável, questionável, infelizmente triste, né? Pacientes ali, acabando até se molhando, funcionários, ou seja, estrutura toda depreciada. Através de muitas cobranças, indicações, cobrança da Câmara Municipal de Jaciá, está aqui. Acompanhei também as reformas, vim aqui quando estava reformando, acompanhando, fazendo a função e o resultado está aqui, pessoal. Esse é o resultado. Isso aqui é uma melhoria que vai para toda a comunidade de Santa Rita e quem for usar essa UBS. E aqui está o resultado. Vou mostrar para vocês a parte de dentro agora, para vocês verem como que lindo ficou a UBS 7. É um trabalho aí também, o prefeito André aqui atendeu a cobrança. Não só minha, mas a população vinha cobrando melhorias aqui nessa UBS. Vou mostrar aqui para vocês como está lá dentro, completamente diferente da última filmagem que eu fiz há seis meses atrás. Quero parabenizar também, não posso deixar de parabenizar a equipe que esteve aqui. Eu acompanhei tudo, quero parabenizar vocês da equipe da Infraestrutura, que fez um excelente trabalho aqui. Essa não é a primeira UBS que reformaram, portanto, essa reforma precisa alcançar todas, todas as UBS, porque muitas ainda têm deficiência demais e essa é a verdadeira, de fato, a verdadeira função do vereador. Obrigado. Vou mostrar para vocês como que ficou a reforma aqui dentro da UBS 7. E quero estender também outra cobrança que a gente vai estar cobrando, que é o ar-condicionado na recepção e também nos quartos que estão faltando. E para a gente vai estar cobrando, que é o ar-condicionado na recepção e também nos quartos que estão faltando. E para a gente vai estar cobrando, que é o ar-condicionado na recepção e também nos quartos que estão faltando. E para a gente vai estar cobrando, que é o ar-condicionado na recepção e também nos quartos que estão faltando.